Pensas que sabes tudo sobre mim Mas eu acho que não é bem assim Olhas fictamente, mas não vês tudo aquilo Que a vida já me fez, me fez passar Me fez aprender E pensas que sabes tudo sobre mim Mas eu acho que não é bem assim Olhas fictamente, mas não vês tudo aquilo Que a vida já me fez, me fez passar Que a vida já me fez, me fez aprender Por isso, pergunto a ti Quem és tu pra falar de mim? Por isso, pergunto a ti Que és tu, que és tu, que és tu, que és tu Por isso, pergunto a ti Quem és tu pra falar de mim? Por isso, pergunto a ti Quem és tu, que és tu, que és tu, que és tu Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Acho que sabes que me podes ensinar Que eu posso perder tempo Vou ouvir-te falar Olhas fictamente, mas não vês tudo aquilo Que a vida já me fez, me fez passar Me fez aprender Por isso, pergunto a ti Por isso, pergunto a ti Quem és tu pra falar de mim? Por isso, pergunto a ti Quem és tu, que és tu, que és tu, que és tu Por isso, pergunto a ti Quem és tu, que és tu, que és tu, que és tu Quem és tu, que és tu, que és tu Para, para, para falar de ti Quem és tu Que és tu, que és tu Por isso, pergunto a ti Quem és tu, que és tu Por isso, pergunto a ti Quem és tu, que és tu, que és tu Por isso, pergunto a ti Quem és tu Vou ouvir-te falar de mim Por isso, pergunto a ti Que és tu, que és tu, que és tu, que és tu